ali nos arredores do local, inclusive em veículos e no corpo do homem que morreu, corpo que continua lá na Praça dos Três Poderes, já já vamos à Brasília. No momento desse incidente, estavam ocorrendo sessões no plenário da Câmara e também no Senado, que claro, foram suspensas. A sessão do STF já tinha terminado e os ministros e servidores foram retirados de forma emergencial do local em segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava mais no Palácio do Planalto e não houve ordem para evacuar o prédio. A segurança do Palácio vai ser reforçada com integrantes do Exército. Segurança máxima depois desse caso horrendo. E uma notícia de última hora, como eu falei, o corpo do homem morto após as explosões segue em frente ao STF e a polícia continua a desativar artefatos. O corpo do homem que morreu durante as explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, bem próximo ao STF, na noite desta quarta-feira, permanece em frente ao Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, na manhã desta quinta-feira, dia 14. Segundo as informações da Polícia Militar do Distrito Federal, do Distrito Federal, o motivo é a desativação de novos artefatos que estão plugados no indivíduo. Ou seja, o desastre poderia ser ainda maior, lembrando que ele foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz. Abre aspas. Ontem, quando o nosso robô do esquadrão antibomba da Polícia Militar chegou para fazer uma verificação no corpo, em volta dele, existiam outros artefatos explosivos. Então, estão sendo neutralizados um a um na busca ali dentro das possibilidades de preservar o vestígio para que a investigação seja feita, afirmou ao canal CNN o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Rafael Brook. Ou seja, se quer que não haja uma explosão total ali do corpo. É uma situação aí que exige muito cuidado. Segundo ele, o cinto que estava plugado no homem com um timer também foi retirado e desativado. Agora, os explosivos estão sendo desativados um a um e como já é dia e não chove, claro que a iluminação facilita a visualização dos artefatos de forma mais rápida e clara. Mais informações, então, sobre essas explosões. O homem, como a gente disse, tentou entrar no STF, uma afirmação que foi dada pela vice-governadora...